Música Vereadora Fativan Alves, qual a sua mensagem para os internautas que acompanham a programação da LivreTV e nossos mídias sociais? Olá a todos que assistem a LivreTV, desejo a todos um feliz Natal e um ano novo cheio de realizações, de sucesso, de muita alegria a todos, toda a população do município de Parnamirim. Música Música